E aí meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Gomito, sejam vocês muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, tem um tempinho que a Nintendo lançou essa atualização pra você ter alguns ícones diferentes baseado nos seus pontos do My Nintendo. E é muito simples você ter os ícones bacanas desses aqui. Você precisa vir aqui na parte do Nintendo Online, lembrando que isso aqui ele não tem nas contas brasileiras, tá? Essa função infelizmente não chegou no Brasil, então se você tiver uma conta lá de fora, uma conta americana, por exemplo, como é o meu caso, você consegue usar isso aqui. Entrando ali na parte de Switch Online, né, a gente vai ter algumas opçõezinhas aqui. Online Play, NES, SNESA, Save Data Cloud, por aí vai. O que a gente quer é isso aqui, Missions e Rewards. O que que acontece aqui dentro? Primeiramente você tem essas missões aqui, que são missões que ele vai te dando aí, vão mudando semanalmente e tudo mais. E você vai ganhando pontos de platina da Nintendo com essas missões. Por exemplo, no momento eu tenho 530 pontos, né, e eu tenho uma missão aqui de jogar Super Metroid no Nintendo Online. Eu ganho 50 moedinhas com isso, então vamos lá pra mostrar pra vocês. A gente vai abrir aqui o aplicativo do Super Nintendo. Bom, cá estamos no Super Nintendo, então a gente tem que jogar aí Super Metroid. Vamos achar ele aqui, esse Super Metroid é o especial, cadê o Super Metroid normal? Ah, aqui está Super Metroid. Beleza, a gente vai jogar aqui Super Metroid e isso vai dar pra gente os nossos pontinhos de platina do My Nintendo. Então vamos lá, uhul, jogando Super Metroid. Muito maneiro, muito incrível. E bom, depois de jogar o Super Metroid, a gente vai voltar aqui no Nintendo Switch Online. A gente volta aqui na parte de Missions and Rewards. E se a gente ver aqui em cima, ó, a gente ganhou os nossos 50 pontinhos de platina porque a gente completou a missão de jogar o Metroid. E bom, aqui a gente tem algumas recompensas que a gente pode resgatar. Elas vão variando, tá, semanalmente ou mensalmente, dependendo da recompensa. Mas a gente tem aqui, por exemplo, Splatoon, a gente tem o Animal Crossing, né, e com isso a gente pode comprar personagens e comprar molduras e comprar fundinhos pra gente usar no nosso perfil do Nintendo Switch. Os de Splatoon e os de Animal Crossing que tem aqui no momento nenhum deles me interessa, né, mas eu resgatei alguns já e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Bom, aqui em cima, em Icon Collection, você vai conseguir acessar tudo que você já tem, tá? Você vai vir aqui na parte de Create Icon e eu tenho aqui alguns de Animal Crossing e alguns de Mario Odyssey. Então, quando você abre, né, ele já vai te dar algumas sugestões aqui que podem ser bacanas, mas você pode criar o seu próprio ícone com o que você já liberou. Eu tenho alguns frames aqui, né, as famosas bordinhas, essa bordinha aqui é bem bonitinha, vamos botar ela aqui. Né, personagens, vamos ver, a gente tem vários personagens aqui também pra escolher, tipo esse chinchomp aqui. E a gente tem os fundinhos também que a gente pode colocar pra ficar bonitinho, né. Eu já tenho meus ícones feitos aqui, eu já gostei bastante deles aqui, né. Tenho, tenho, tenho meus ícones prontos já, que são esses quatro aqui maravilhosos, no momento eu tô usando esse aqui. Mas aí você pode selecionar eles aqui dessa lista pra você utilizar aqui na sua página de perfil. Lembrando que eles são exclusivos de lá, tá? Você não vai ter liberado essas coisas aqui no... Nas coisas que já tem no console, tá? Pra você usar. Você realmente precisa fazer esse método do Nintendo Online, senão você não consegue usar esses... Esses ícones. E é assim que você tem esses ícones bem divertidos, bem diferentes dos que a gente tem normalmente, né. Pra dar uma variedadezinha também. Chega o ponto que usar só os ícones que já vem no Switch fica um pouco repetitivo, né. A gente quer os ícones novos e como eles não botam ícones novos pra gente pegar direto no console, a gente faz dessa forma. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou, se inscrever se você não estiver inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.